Fala galera, rifa maluca dessa Caloi Equipa de tamanho cheio Por R$ 35,00 você vai ajudar numa causa nobre Estou aqui com o Marquinhos, não fingiu, está precisando aí aflorar uma handbike competitiva E a hora é agora de se ajudar São mil números de R$ 35,00 que ele vai rifar essa bike com frete grátis para qualquer lugar do Brasil Com a nota fiscal no nome do ganhador Agora quer saber um negócio? Dessa rifa ele vai destinar R$ 5.000 para eu fazer uma ação Para uma outra pessoa que precisa de uma handbike Então nós vamos ter aí mais essa ação maluca para aflorar a brutalidade compartilhada O link você vai saber na bio aí e também informações no canal do Youtube do Marquinhos Sabe um pouco aí da história dele aí, fala, chega aí A brutalidade aí Em 2007 eu sofri um acidente praticando esporte Voando de asa delta Que me deixou tetraplégico E desde então o esporte sempre está fazendo parte da minha vida Ele me ajudou na minha reabilitação É ele que faz com que eu consiga fazer várias coisas hoje E ter minha independência O esporte para mim sempre foi tudo na minha vida E continua sendo e espero que continue aí por mais tempo Para que eu possa ter uma vida tranquila Uma vida boa e aflorar a brutalidade Tem que aflorar a brutalidade Já vou te avisando aqui, tá? Além da bike, você vai ganhar um kit maluco aqui da loja E um manto autografado, tá? Quando o ganhador, a gente souber o ganhador Se quiser também que eu coloque o nome aqui Tudo isso tá all inclusive nessa rifa aí que você pode ajudar Pode confiar que a causa é nobre Não tem fingimento, nem João Clebiso Bora treinar que tá todo mundo treinando E ajudar, semeando bem a brutalidade, velho Brutimais Brutimais